E galera, é isso mesmo, a Netflix vai mudar o lançamento dos novos episódios de One Piece dublado. Até agora, todos sabemos que no dia 31, irão ser lançados os episódios 406, 407 e o arco completo de Sabaody no cartálogo da Netflix. E como todos vocês já sabem, esse lançamento é praticamente ridículo, pois foram meses de espera para eles lançarem apenas alguns episódios. Porém, mais dois novos arcos entraram nos servidores da Netflix, trazendo consigo novos episódios, isso mesmo, e são muitos novos episódios mesmo. Mas calma, eles ainda não estão disponíveis no catálogo da Netflix, assista esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo com detalhes. Se você é novo por aqui e gosta de One Piece e outros animes, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu vou expor todo mundo que me manda mensagem. E agora, vamos falar dessa ótima notícia sobre One Piece dublado na Netflix. E bem rapaziada, indo direto ao ponto, os novos arcos que podem estar sendo lançados junto de Sabaody, é justamente os arcos de Amazon Lily e Ip On Down. Por mais que a Netflix só tenha colocado o arco de Sabaody na lista de novos lançamentos, foi divulgado algumas imagens muito interessantes que eu tenho certeza que vocês irão gostar de ver. E como vocês podem ver aqui na tela, foi divulgado que a própria Netflix já colocou os créditos da dublagem brasileira do arco de Ip On Down no final dos episódios de One Piece. Pode perceber que todos esses nomes que estão aqui na tela são de dubladores brasileiros. E isso pode ser uma grande confirmação que os arcos de Amazon Lily e Ip On Down serão lançados agora no dia 31 de dezembro, junto ao arco de Sabaody. Até porque, para quem ainda não sabe, na Netflix de outros países, os arcos de Amazon Lily e Ip On Down já foram lançados. E inclusive, isso já faz um bom tempo. Logo logo, até mesmo o grande arco de Marineford estará sendo lançado na Netflix desses países. Mas no Brasil, infelizmente, esses arcos ainda não foram lançados e nem há previsão pelo visto. E para piorar ainda mais, esses arcos já estão com a dublagem pronta. Até mesmo o gigantesco arco de Marineford também já está pronto. Mas por algum motivo, eles ainda não lançaram aqui para o público brasileiro. E todo esse cenário fica ainda mais triste quando a Netflix divulgou que irá lançar apenas um arco nesse mês. No entanto, felizmente, essas imagens dos créditos do arco de Ip On Down podem nos trazer esperança de que a nossa amada e também odiada Netflix vai lançar mais outros arcos. E é garantido que se a Netflix for lançar o arco de Ip On Down, Amazon Lily vem junto. Justamente porque Amazon Lily é o arco que antecede Ip On Down. Então, se eles já lançaram os créditos da dublagem de Ip On Down, é garantido que os episódios do arco de Amazon Lily já estão nos servidores da Netflix. E eu não sei vocês, mas eu irei ficar realmente feliz se eles trouxerem um arco de Ip On Down nesse novo lançamento. Ip On Down nem é um arco longo, ele possui apenas 27 episódios. Mas com certeza esse arco fará toda a diferença se for lançado nesse lançamento. Ip On Down é um arco crítico, que faz a ponte para Marineford. E todos já sabem que Marineford é simplesmente o arco mais hypado e esperado de One Piece dublado. Então eu realmente espero que a Netflix se faça boa e lance mais esses dois arcos nesse novo lançamento. E não se preocupem, se sair alguma informação com alguma confirmação que eles irão realmente trazer esses dois arcos, eu irei trazendo um vídeo aqui avisando. Então se você não quer ficar de fora de nenhuma novidade sobre One Piece, já ative o sininho das notificações. E agora eu quero saber de você, o que achou dessa notícia? Tá empolgado por esse novo lançamento? Acha que Ip On Down e Amazonas vão realmente chegar nesse novo lançamento? Já comenta aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante pra dar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E no mais é isso, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu, fuiá! E no mais é isso, muito obrigado.